Ué rapaziada, trazendo um ar facezão pra vocês aqui, tentei gravar várias vezes já, só que o HD tava meio cheio e deu merda, então trazendo aí mais uma vez. O pessoal tava pedindo. O mira tá meio enferrujado aqui, só vai ser que o feio é mais tentar, vamos tentar pelo menos ficar positivo. Tô um pouquinho gripado aí no... Nossa que arma é essa, deu tempo que não tinha essa arma aí não. Fico fora eu digo de tudo, aí é legal. Não é só Snipe, tava jogando só os de Snipe. Achei que o coqueiro ia me salvar, então me embalaço atrás do coqueiro. Rírculo depois. Rírculo depois. Aí não da né meu pessoal. Ai carai! Como é que eu não pegou esse tiro? Véi. O que é isso? Tô só tomando balinha, viu? É, eu vi a sombra. A movimentação eu fui pro caralho já. Tá porra, tá porra. Não vou dar repique não. Nem sei onde é que tá o cara. Tá porra, tá porra. Tá porra. O cara passou a milhão, filho. Mas pega na volta. Tentei deslizar, não consegui. A movimentação... Tá muito diferente, velho. Filha da porra, vim pulando. Não, não. Os engenheiros do meu tempo vinha pulando. Não vinha... Deslizando, não. Tô ouvindo muito. É, sabia. Tinha na frente e atrás. Aí, o time não... O time não foi tão bom. Jogar um pouquinho com a 4x aqui pra tá saudade. Vai. Viu. Viu. Tá, eu e esse brother que tá de fuzileiro aí, mano, na disputa da primeira colocação, aí foi instinto superior, hein, mal tinha visto o cara. Ascertei o braço. Eliminação rasteira. Aí deitou, aí deitou, que sabe. Os caras, quando vem a morte, já deitam e às vezes se safam, né. Só dou uma agachadinha safa. Esse escanor aí, eu matei ele uma vez ainda no game. Ó, matei agora, só pra ele ficar ligado. Aí... Aí cagou, cagou. Cagou ou não cagou? Pra mim, cagou. Nossa. A 4x pra mim é muito mais fácil mesmo, velho. Aí eu não decidi quem que eu ia matar, acabei não matei ninguém. Nossa. Aí eu fui rolado, velho. Ela foi rolada e eu fui rolado logo em seguida. Se fosse uns 3 anos atrás, não errava esse tiro não, não errava? Acho que não errava não, hein. E aí? Ué, morreu. Faleceu. O áudio tá funcionando muito bem no jogo ainda. Essa engenheira só vem nas minhas costas, velho. Impressionante. Aí você não vai me dar mais aquele single de novo, né, velho? Ia ser muita sacanagem. Errou! Errou! Essa aí ela desviou. Acabou o mousepad! Ai, ai, ai! Eu já ia embora sem matar o cara, velho. Errou! Errou! Até o último, fiquei primeirão. Cadê de 1.9, porra? Pra quem tá 500 mil anos sem jogar, tá bom, hein, mano? Tô bom. Obrigado quem acompanhou aí. Se quiserem, gravo mais gameplay. Caralho, precisam de 65%. É isso aí. Muito obrigado e é nóis!